Ponto 100 na execução e 3.9 na dificuldade. Pro meu amigo Jean El Gordillo. Oxe, gordinho, vamos nessa, vamos pra cima, Brasil. Concentração total, é hora do Patrick Sampaio. Manda a brasa, Brasil. Último ginasta. Ele entra de Zulimin, que é esse giro com pirueta com o braço. Ele faz um desloque com meia-volta. Ligado com o Kachev estendido, muito bom, tem ligação essa passagem. Um Kovacs rupado, pegou ali um pouquinho em cima da barra, mas conseguiu pegar a barra. O Kachev afastado, ligado Kachev carpado, muito bom. Um troco A. Um desloque. Um desloque. Um giro na Kubitau. Um Stauder. Se prepara pra saída. Um Sukahara. Um pequeno pulo, muito boa a série, muito boa. Dá de parabéns.